O Inzói tá na Steam, mulher! Eu sou a Tandália e hoje vai estar comentando sobre as novidades de Inzói. Para a gente começar esse vídeo de hoje, deixe um grande likezão, compartilhe com os amigos, que mais se inscreva no canal e também se inscreva no canal para você não ser inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações daqui, mulher. Viu, você vai ficar todo dia, viu? Domingão, que eu não tenho, ligeiro. Bora! É isso mesmo, gente. Inzói está oficialmente na Steam. E a gente já pode botar o estilete, já vá lá. Poste na sua lista de desejos. Quer dizer que a gente vai ter? Não quer dizer. Mas a gente demonstra o que a gente quer. E aí, gente, ó, é muito bom a gente se ver. Um show que a gente já tá acompanhando há algum tempinho. E agora está oficialmente na página da Steam. E tá cada vez mais perto, mulher! Estamos já no semestre que vai ser lançado em Zói, hein? É dezembro, é novembro, é outubro, quando é? Não sabendo, mas é esse semestre. Eu falei, a gente tá mais perto do que nunca! E aí, ó, algumas fotinhos que a gente ainda não tinha visto. Olha, que experiência é isso! Ah, essas características, o aperfeccionista. Caramba, que agora que eu tô vendo, gente. Tô vendo aqui junto de vocês, hein? Olha só sim, amei! E aí, a vibe dela. Gente, e assim, ó, o Zói! Tá meio confuso de mulher. Vocês olham e vão ser belíssimas, não é, mulher? Olha, aventureira. Quando eu olhei assim de primeiro, eu achei que era negócio de signo, né? Não parece signo? Agora eu ouvi o... Calma, é signo? Ai, mediadora, ó, perfeccionista, autoritário. Ou seja, ali, uma vibe tóxico, explorador. Gente, olha isso aqui! Meu Deus, gente, olha essa textura da pele. Passa, ah, crioso, bem sim! Kiri, 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 kiri. Ah, você, essa mulher! Kiri, 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 kiri. Olha, mulher! Passado, vem aí, vem aí, gente, sim! Aí vai ser lançado em Early Access. E eu tava lendo agora e ali no Discord, o nome do criador, o desenvolvedor é Cajun, o nome dele é Cajun, uma coisa assim, né? E aí ele sempre fica postando questões que ele tem com o jogo. E uma das questões que ele tava levantando é sobre a questão do Early Access, né? Que é importante ele lançar como acesso antecipado para que o pessoal teste o jogo, veja o que gosta, vê o que não gosta, vê onde tem bug, o que que tá bom, o que é que pode melhorar, para que ele possa ir melhorando cada vez mais o jogo. E uma coisa que ele fala, e que eu não sabia, é que o Winzoy é o primeiro jogo de simulação de vida que ele faz. Eu achei que ele já tivesse feito, oh, cadê o negócio da Crafton? Mas aí a Crafton é a grande empresa, né? E aí eles contratam alguém, é assim? Eu achei que já barbariza, pois é. E no seu primeiro jogo de simulação de vida, já tá entregando tudo. Já tá entregando tudo. Uma das coisas que ele fala é que o Winzoy é como se fosse um bebezinho que tá dando seus primeiros passos. E o Early Access vai ser exatamente isso, os primeiros passos para que ele possa crescer e barbarizar e ser milhões, né? Gente, olha que linda mulher, azul, e a mulher. Passado, olha isso aqui, ó. Olha aí, gente, muitas fotos novas, muitas fotos novas. Tem 39 fotos novas, olha isso. What does Zoy in look like? Create an appearance for Zoy. Aí a idade, o tipo de corpos. Ah, e os traços, aqueles que a gente tava vendo, que deve dar pra botar mais de um, né? Ei. Desire Life Studio. Face, barato, tipo, consumar, asco tudo. É, meu amor, tudo vai ser 100% personalizável, viu? A sorra, né? Personalizável. Olha que tudo esse lookinho. As sombras, né, gente? Da roupa no corpo da menina. Eu fico passando. Ah, você vai mudando as expressões, né? Pra ver. Ah, será que tá boa essa roupa? A luz também, você vai mudando a luz. Eu tô vendo tudo aqui com vocês, hein? Primeira Mons, é Primeira Mons. Olha, a cara daquelas patricinhas. Patricinha de Beverly Hills. É, amei esse chapéuzinho, hein? Amei esse chapéuzinho. Queria tanta essa vibe no DC, mas não tem. Desse jeito assim, não. Quando tem aquele chapéu que deixa a pessoa com a cabeça do tamanho do box. Você pode mudar o background, né? Pra ver as linhas. Acho que isso já tinha comentado, né? Ó, uma bolsinhazinha, uma coisa sursa. Né? O que tá lá, tá lá, tá lá. Olha, aqueles negócios. Ah, eu aceito esse cabelo. Eu aceito esse cabelo. Deixa eu voltar aqui, porque eu passei meio que ligeiro. E aí, eu não vi direitinho. Tá, aqui mostrando as roupinhas e tal. Ai, amei, ó. Quando você clica naquele Color Wheel, que é aquela coisa, aí você vai poder mudar a cor de tudo. É, gente, passada, mulher. O Inzoy vem quebrando tudo, hein? Ele vem quebrando, isso aqui tu já viu, né? O Inzoy vem quebrando tudo. Deixa eu ver aqui os detalhes. Olha esses detalhes, mulher. Aí tem, ó, cabelo, skin, olhos, maquiagem. E isso que tem esses cabelos aqui. Aí, cada cabelo você vai, né, mudar as coisas tudo. A cor que você quiser. Que aqui são os face presets. Olha esse cabelo. Olha isso aqui, mulher. Olha isso aqui, a profundidade, a textura. A mulher fica passada. É aqui que vem aquela insegurança. Vai rodar no meu PC? A gente sempre comenta sobre isso. Parece que saiu aí no site, comparando aí a questão de se eu rodo no PC ou não. Mas eu não entendo muito bem dessas coisas. Por isso que eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo, né? Mais do que comentário já, eu já falei em outro vídeo. É que vai ter esse negocinho de você talvez poder mudar o tipo gráfico do jogo. E dessa maneira, PCs que não sejam tão milhões, tão barbarizantes, vão conseguir rodar o Inzoy. Mas claro que... Olha! Mas claro que vai pedir um mínimo aí, né, gente? Também, né? Tipo, um PCzinho da Xuxa que vai rodar. Pelo menos eu acho que não. Aí você pode mudar o modo básico de edição e o modo detalhado. Semelhante àquele do The Sims, né? Isso. Ah, vocês belíssimas, mulher. Olha, até os coisinhos da boca. Olha aí, ó. Os coisinhos da boca. Menino. Olha que lindo. Ai, que lindo aqui, gente. Olha. Ah, você pode escolher o tipo de matéria. Ah, o vidro. A gente já tinha visto isso aqui, né? É só pra gente ver com mais barbarizamentos. Coisinho de fotos, a parte de construção. Olha a cidade. Gente, a cidade é enorme. Amém. Porque ali fora não tem nada, né? Pode parecer que não é grande, mas isso aqui é muita coisa, gente. Isso aqui é muita coisa. Cada beco, entre becos e vielas, cada beco e vielas aqui eu viro um monte de coisa. Esse negocinho aqui, será que é o nível de amizade do povo da casa com você, né, ó? O nome da cidade é Blizz Bay, Nassau, no parallel universe. Olha, localizado em universo paralelo, Blizz Bay. Evoca o charme das cidades americanas, ah, da costa. Uma coisa do meu São Francisco, é, ó. Vai ter negócio de surf, viu? Vai dar pra surfar, ó. Porque é uma água azul brilhante, barbarizante. Ai, ó, tem um theme park. Tem um parque de diversão, viu, amor? Não é theme park? Ah, não é amusement park. O inglês indo com Deus, ó. Transformando em um espetáculo mástico de fireworks, só que vai ter os fogos de surfista, a noite, que ilumina toda a, o céu. Em Blizz Bay, você pode realmente se experienciar e relaxar e viver essa vida barbarizante feliz, que o nome sugere, que é Blizz Bay, né, que a Bahia é Blizz. Não sei o que é Blizz. Olha aí, gente, o passado. Aqui minha parte é mais bagaçada, não? Eu vou querer morar aqui, de início. E depois ele vai ficando rica e vai indo pra lá, né? Que eu gosto, eu gosto do meu personagem ser pobrezinho, só ir o amusement park, né? Gente, o passado, o passado. Olha isso aqui. Olha que gracioso. Acho que a gente não tinha, eu já tinha visto segurando o bebezinho ou não tinha visto não? Olha. Tranquil. Aqui é fonsenha, tranquilo, tá tranquilo. Tá favorável. Olha que tudo. E o pai ali, ó, torcendo pela criança. Olha que tudo. Tocando com a perninha, assim, cruzada, cantando. Um luau, gente. Quero fazer luau. Vou fazer um luauzinho aqui, ó. Luauzera. Não. Pelo amor de Deus, viu? Não me venha com o carro do som pra negócio do aniversário, não. Mas é casamento. Mas olha que lindo, né, o carrinho. Falha, gente. Esse passado. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí joguinhos, né? Que negócio do parque. Eita, é aqui que eu vivo, ó. Esse é o meu mundo. Surro de plano. Esse é o meu mundozinho, hein? Meu mundozinho BR. Olha, mulher. Vale as vezes passado. Estamos no semestre em que esse jogo será lançado. E esperamos que revolucione a história dos jogos de simulação, né? Assim como vem também Paralives ano que vem. Mas eles já vai, ó. Buf! Já vem com dois pés na porta. Vai lá. E aí, ei! Ou vai ou racha? Olha, eles já viram com casamento milhões, mulher. Coisa que a gente precisava, precisava da expansão do The Sims, né? Pra barbarizar. Agora, outra coisa que eu queria comentar também, além disso aqui que a gente viu. É que eu tava vendo aqui no Discord dele. E uma das coisas que tem esse... Do Cajun, né? O Discord do Zói e o Cajun que ele comenta as coisas. Que é quanto vai ser o tempo de duração de um dia na vida do Zói? Mulher diz que é 96 minutos. Mulher! É quase duas horas pra você viver um dia no Zói. Mas aí, tem o negócio de você aumentar a velocidade, né? Aí ele tá perguntando assim, ó. Vocês acham que precisamos colocar o aumento de velocidade mais do que cinco vezes? Vai dar pra aumentar a velocidade cinco vezes, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito tudo. Porque ele... Eu vou fazer um resuminho do que ele disse aqui. Ele fala assim, ó. O seu Zói, quando ele acorda, ele vai tomar banho, tomar café da manhã, cobrar o dente, ajudar, não sei o que, não sei o que. E aí, vai pro trabalho. Ele diz que para que o seu Zói saia de casa antes de ir pro trabalho, ele já demora horrores. E aí, a cidade é grande, aí tem muita coisa. Então, ele diz que fez testes com esse tempo e com o tempo menor também. E viu que com o tempo menor, fica tudo muito... A tubibaba, muito nas pressas, não dá tempo de fazer. Todas as tarefas que você queria fazer naquele dia. E ele achou que 96 minutos era um tempo bom. Eu me pergunto, quanto tempo dura um dia sim? Quanto tempo dura um dia no The Sim? A série The Sim utiliza um ciclo de 24 horas. Cada minuto do jogo é igual a um segundo. Na verdade, o dia do jogo parte de 24 minutos, gente. 24 minutos é o The Sim. Do Zói é 95! Mas, olha, gente, eu acho que isso... Eu gosto, tá? Você fica assustada, né? Considerando que você não vai acelerar, não. Você fica assustada, 96 minutos. Ou seja, numa live de 4 horas, a gente joga dois dias no Zói. Mas, você consegue viver melhor as coisas. Uma das coisas que a gente comenta muito sobre o The Sim, pelo menos eu acho, é quando tem aqueles eventinhos e tudo. Às vezes é muito rápido. Muita coisa pra você fazer em um tempo muito curto. Ele dá um desespero. Então, se ele tá botando 96 e ele tá perguntando o que o pessoal acha, né? 96 minutos. É porque ele tá sabendo o que ele tá fazendo. E o jogo parece que vai entregar. Aí aqui fala assim, ó. Toda vida se torna uma história. Crie a sua história única, controlando e observando a vida dos aís. Customize o seu personagem e construa casas. Usando o... Ai, olha, a ferramenta fácil de usar do Zói. Para viver a vida dos seus sonhos. E experimentar emoções diferentes de vida. Criada de maneira profunda e detalhada. Em uma simulação detalhada e profunda. Só vem, Zói! Só vem! Pelo amor de Deus, hein? Aí também dá uma leve descriçãozinha, né? Meu filho, é quando sair em Zói. Surra de live, hein? Vai ser live. Vai ser gameplay, gravada. É, vai ser em Zói a vida inteira, viu? Eu falei já nos outros vídeos, né? Quem não viu, gente, aqui já tem alguns vídeos falando sobre em Zói, tá? Depois dá uma conferidinha, eu vou deixar aqui nos cards. E eu não... Quando saiu em Zói, eu não fiquei muito empolgado. Porque esse estilo mais realista não é a minha vibe principal de Game Plus. Que eu gosto, assim, de jogo de simulação de vida. Eu gosto mais daquela vibe, tipo, Paralives que vem ano que vem. Mas, mesmo essa minha vibe, por tudo que a gente já viu, tudo que a gente já assistiu. Os spoilers que vazaram, as coisas que o próprio criador fala, o Cajun. Cajun não é o nome dele, é. E a paixão que ele demonstra pelo jogo. E a comunicação que ele tem com a comunidade, que a gente vê aqui no Discord. Isso faz eu ficar hypado sim pro jogo! E ele vem esse ano e é sobre. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês estão achando. Como está a expectativa de vocês, já bota na lista de desejo. Pra saber quanto é que vai ser. Vai ser o quê? Mil reais? Aqui nos comics. Que eu acho que não vai ser barato não, viu? Comenta aqui pra mim, compartilha com seus amigos. Não esquece de deixar o like e zó, mulher! E raipa o vídeo, gente. Lembra de raipar o vídeo. Quem ajuda tá tá, pelo amor de Deus. E até o próximo vídeo. Beijão!